Outra coisa, recompense a si mesmo. E aí, ó, eu quero fazer uma pergunta pra vocês agora. Há quanto tempo, há quanto tempo, fala a verdade, hein? Há quanto tempo cada um de vocês aqui se deu um presente? Eu vou lá e vou comprar isso pra mim, porque eu mereço. E se você se deu, me fala o que você comprou. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque você deve recompensar a si mesmo pelo seu trabalho. Erlange, mas eu tô ganhando pouco, tá apertado. Não tem problema, sei lá, eu adoro choquito. Vai lá e compra um choquito em Cidade Presente. Mas você compra uma coisa que você gosta. Compra algum, eu posso comprar esmalte, compra um esmalte. Sabe, você trabalhou aquele mês inteiro e não sobrou um real pra você. Então, se organize pra que você também se presenteie. Que você também cuide de você, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti